Psicóloga, clínica e psicanalista, mestre e pesquisadora em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo, tem utilizado uma variedade de expressões artísticas como mediação com pacientes na prática clínica e em encontros psicoterapêuticos coletivos. Ensina bordado em seu ateliê, bordados etc e tal, e realiza oficinas em várias cidades do Brasil. Coordenou durante três anos o grupo Linhas do Coração, programa da organização de auxílio fraterno com ex-moradoras de rua, com o objetivo principal de recuperar a autoestima das participantes, promover sua capacitação e reinserção na sociedade. Coordena em São Paulo o grupo Ciranda Bordadeira e organizou em 2012 as exposições Bordando o Sete e Felicidade, apresentando 45 trabalhos entre alunas e bordadeiras de outras cidades e estados. Seu trabalho como artesã foi objeto de matéria na edição de março de 2013 da revista Casa Cláudia, da editora Abril, ressaltando o diferencial da metodologia empregue em suas aulas. Em abril, a edição de aniversário da revista Bons Fluidos destacou a atuação de vários artistas, tendo sido já se selecionada para participar deste número especial. Com o atítulo Bordando Histórias e Tecendo Comunicações, convidamos Jaci Ferreira. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a coordenação deste grande evento aqui na Unicamp. É um prazer estar com vocês, com tantas pessoas caras. Eu achei muito interessantes as coisas que a Sávia falou e realmente acredito que esse universo do bordado acaba promovendo o tema da minha palestra. O meu tema é justamente Bordando Histórias, Tecendo Comunicações. E eu acho que há uma comunicação incrível, a Sávia logo vai saber porquê, que une as pessoas que se dedicam a essa atividade milenar. Bom, eu comecei a pensar, para introduzir o meu tema, num trechinho de uma música do Toquinho, onde ele diz que todos devem conhecer a aquarela. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover, com dois riscos tenho um guarda-chuva. Então eu queria começar essa história, essa conversa com vocês, falando da minha relação inicial com o bordado. E foi justamente quando eu me encantei com o trabalho da família Dumont. E acho imprescindível mencionar esse encontro para puxar o fio dessa história. E das ilustrações, dos primeiros livros que eu tomei contato delas, surgiu um mundo mágico, tal e qual narrado na composição do Toquinho. Os peixes ganhavam asas, os unicórnios cavalgavam no céu, e das árvores, de repente, brotavam crianças. E eu fiquei pensando e gostaria de falar com vocês. Será que a família bordava livros que contavam histórias ou contava histórias enquanto bordava livros? Foi uma pergunta que eu me fiz à época. No método desse grupo, havia uma outra particularidade que me chamou a atenção. Era a forma que eles trabalhavam. As linhas principais desenhadas pelo Demostinho eram transportas para o tecido e viajavam magicamente. iam para Minas, iam para Belo Horizonte, iam para Pirapora, iam para Brasília. E essa descrição, esse movimento, me encantou. E eu fui atrás, como o Sávio usou agora há pouco, eu fui à fonte. E, felizmente, encontrei a fonte. Minha primeira oficina foi com o Sávia e com a Vera, Sussu Arana, Sussu. Então, começamos juntas o ingresso nesse universo mágico. E, a partir desse contato, como pesquisadora clínica que sou, eu comecei a pensar também, não só metodologicamente, mas teoricamente a respeito desse trabalho. Dos efeitos possíveis de se utilizar esse trabalho. tanto na clínica ortodoxa, na clínica, como em outros ambientes. Em aulas, em workshops, porque não dá para quem é profissional, como as duas irmãs de Sávia são, nós nos despirmos da nossa formação e, de repente, sermos só bordadeiras e não sermos mais psicólogas ou psicanalistas. A gente leva isso, esse vestuário conosco. E eu, pensando em tudo isso, recorri a Walter Benjamin, filósofo alemão, que a colega ali usou a palavra-chave, que já em 1936, Benjamin alertava para a necessidade de se recobrar a arte da narrativa, sem a qual se perde a nossa própria capacidade humana de comunicação com o mundo. E pensei também que os membros dessa família, da família Dumont, eles respondiam, de algum modo, a convocação desse autor. Fiando e bordando histórias, eles criavam e criam, até hoje, um tempo próprio, as incontáveis repetições que, para Benjamin, são imprescindíveis à manutenção da arte de contar histórias. Nessa perspectiva, para mim, os bordados podem ser compreendidos como narrativas, uma espécie de comunicação própria da comunidade da qual emanam. Tanto pode ser uma comunidade rural, nesses trabalhos belíssimos desenvolvidos pela família, como um grupo pequeno, como uma pessoa na clínica. E é também um resgate da qualidade artesanal da experiência. Na vertente psicanalítica, eu penso que há um outro aspecto, que é o fato da repetição permitir a elaboração dos conteúdos emocionais, como a colega falou. E me veio a associação imediata com as crianças, como elas pedem para repetir, repetir, repetir as histórias, os contos de fadas. E esse mesmo fenômeno é observado nessas atividades artesanais, que permitem um recolhimento e o contato com vivências e experiências emocionais muito primitivas, da nossa infância e, às vezes, até antepassadas, que a gente carrega conosco. E esse é um tipo de comunicação bastante expressivo. Voltando para a família Dumont, eu tive que recorrer à minha própria experiência, porque foi fundamental na minha vida. A Sávia é a irmã que eu não tive. E ela já contou da dimensão que adquiriu esse trabalho no Brasil inteiro e para muitos outros países. E logo depois desse encontro com o Sávia e com o Marilu, eu fui a Pirapora para fazer uma oficina com as mulheres do ICAD, uma oficina do Crazy, que acho que a maioria das pessoas conhecem, que é uma técnica do patchwork, mas que você reúne os tecidos com o bordado. E foi uma experiência muito rica para mim. E nessa experiência, eu recordei do Reobaldo, o mestre do grande sertão Veredas, quando ele dizia que mestre não é quem sempre ensina, mas quem, de repente, aprende. E eu aprendi muito nesse contato com as mulheres simples, de riso fácil, de prosa, generosidade e sabedoria profundas. E também com as anfitriãs, que abriram a casa e as memórias e me brindaram com muitas pérolas. E soube por elas, e isso foi muito legal, a forma como elas vivem o bordado, vivem bordando e bordam a vida. E como Penélope, aquela personagem que bordava e desbordava, às vezes elas fazem isso. Muitas vezes só de molecagem mesmo, para atazanar a outra, para brincar um pouco e dar um novo sentido à vida. Bom, aqui a emoção é inevitável, mas eu queria deixar registrada a minha homenagem para seu Demóstines, que partiu esse ano, pai da Sávia, uma pessoa muito marcante na minha vida, que, mesmo cego, repentinamente, participava de tudo. E, para mim, ficou muito marcado um trechinho da música do Chico Buarque, pois eu acho que ele sabia ver na escuridão. Ele conversava muito, era alegre e risonho, recordava o passado, mas permanecia fiel ao passatempo predileto dele. adaptado às necessidades. Ele ouvia a leitura dos livros todos os dias e, por momentos, ele parecia esquecer da debilidade dele. A sentia com a cabeça, vibrava com os personagens, pedia para repetir certos trechos de sua preferência e recitava outros de memória. Era uma pessoa que, como diria Winnicott, psiquiatra inglês, ele parecia ter encontrado uma maneira de existir como si mesmo, possuindo um self para o qual retirar-se para repousar. Dessa viagem, surgiu um outro convite, ao qual também Sussu, velha de guerra, estava junto, e nós fomos a Paraty dar uma enredada, uma finalizada num trabalho iniciado por Sávia numa comunidade rural. Foi uma experiência muito bacana. Sávia já tinha dado duas ou três oficinas lá, se eu não me engano, e a nossa tarefa era concluir o trabalho e compor um grande painel. E o que me chamou muito a atenção, não sei se a Vera lembra disso, é que as mulheres, aquelas mulheres que tinham uma mão tão calejada que a gente ficava em dúvida como é que elas conseguiam pegar na agulha. Elas tinham colocado o nome delas bem grande assim no bordado. Tinha uma arvorezinha assim, ou um boizinho, qualquer coisa assim, e o nome delas era enorme. E uma das coordenadoras da oficina falou assim, olha, a gente vai ter que desmanchar, porque isso aqui não vai poder ser comercializado desse jeito. Estão muito grandes esses nomes. Produto, para ser comercial, ele não pode ser pessoalizado. O que me pareceu uma incoerência absurda com aquilo que a gente acredita. E a gente acabou, acabei trabalhando, explicando para aquela pessoa que, felizmente, era uma criatura sensível e percebeu que aquela visão comercial que ela estava dando não tinha nada a ver com todo o trabalho desenvolvido anteriormente. que, justamente, eu peguei alguns dados de Paraty, porque essa cidade foi um caminho de passagem. E eu achei interessante isso. Ela era uma cidade de passagem, na época da extração do ouro. E a população, em função disso, ela tem uma grande mescla de origens. E quase não existe uma tradição própria lá. A produção local, em termos de atividade manual, portanto, era desvalorizada. Ao passo que só os trabalhos de fora é que eram enaltecidos como valiosos. Então, eu fiquei muito preocupada com isso e também pensei nessa história, recorrendo outra vez ao Ennicott, quando ele diz que ser conhecido significa sentir-se integrado na presença de alguém. E era o que essas mulheres buscavam nitidamente, a presença de alguém que as afirmasse como sujeitos da sua própria história. E pensei também que aquelas pessoas talvez precisassem de alguém que as ajudasse a reunir os pedaços dessa história dispersa e a se sentirem menos estrangeiras e a poderem habitar a terra delas com maior autenticidade. Havia, além do nome nos cantos dos trabalhos, também todos os elementos da própria localidade, elas também fizeram questão de ressaltar. Os bichos eram daquela região, a vegetação, os frutos, elas bordaram coisas delas mesmo. Com essa compreensão em pauta foi que nós juntamos as peças. Bom, como reflexão final, eu realmente pretendo ser breve, porque eu sei que o tempo está esgotado, eu gostaria de fazer um pequeno encerramento, uma reflexão sobre essas duas experiências. A primeira, da família Dumont, lá em Pirapó, e essa segunda. Porque o que eu percebi é que em ambos os casos houve uma grande transformação na vida dos envolvidos. Eu também já participei de um projeto de capacitação, como a moça aqui falou, de ex-moradoras de rua, e a gente percebe o movimento delas, a alegria com que elas passam a desempenhar, uma transformação realmente muito grande quando elas percebem, elas conseguem identificar a própria criatividade, que para elas era algo desconhecido, uma vez que elas estão sempre imersas em funções mecânicas, automáticas. Quando elas se descobrem capazes, até errando, eu acho lindo isso, de repente ela faz um ponto, mas não era esse, mas ficou bonito, mas eu que fiz, jura, mas está lindo, esse encanto com as descobertas é muito gratificante de presenciar. Eu acho que o convívio diário, o exercício conjunto de uma atividade dessa natureza e a partilha de experiências contribuem em muito para a recuperação de memórias sumamente importantes para cada integrante. Desses encontros, eu acredito que resulte um imaginário coletivo, que é típico de cada comunidade específica, embora, ambiguamente, em cada trabalho, mantenha sua característica individual. Essa é a ambiguidade, eu acho, dos trabalhos. Tem uma coisa que é coletiva, mas tem algo que é absolutamente pessoal. E, para encerrar, eu vou passar só quatro trabalhos que são mandalas que eu utilizo no ateliê, que são bordados, que são realizados a partir de um mesmo risco. E é um pouco do que a Sávia estava falando. Sempre a pessoa dá um jeitinho de colocar um traço próprio. Não tem jeito. Você pode pôr o mesmo risco que elas, cada um, vai apresentar algo que destoa e que é a impressão digital de cada um que faz. E cada um, pode passar, esses são, é o mesmo risco que eu fiz, e cada uma, vocês vão ver que uma preencheu todos os espaços, a outra deixou um pouco de espaço em branco, pode passar, a outra colocou, essa está meio de lado, pode passar a outra, essa tem uma casa no interior, então fez questão de colocar o rio e outros elementos que a cercam. Então, dessas histórias bordadas nesse risco pré-determinado, eu acredito que daí surjam as comunicações, que são as marcas de um passado sempre presente na memória de cada uma e que, transpostas para o tecido, ficam registradas para sempre. E, portanto, a arte e a criatividade cumprem seu papel na humanização das pessoas. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada. 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 Obrigada.